A equipe da TVNBR já está aqui no polo automotivo da Jeep e da Fiat em Goiânia, cidade localizada a 65 quilômetros do Recife, para fazer imagens da fábrica que vai ser inaugurada nesta terça-feira com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Esta unidade é uma das mais avançadas das duas grandes marcas automotivas no mundo e os veículos que vão ser produzidos aqui vão ser distribuídos para toda a América Latina. A produção anual é estimada em 250 mil unidades. A fábrica da Jeep e Fiat, aqui em Goiânia, está empregando 8 mil pessoas, sendo que 78% da mão de obra é pernambucana e 82% do Nordeste. Os investimentos nesta unidade de produção, que reúne o que há de mais elevado em tecnologia em termos automotivos, é de 7 bilhões de reais, sendo que 27% desse valor foi financiado pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, administrado pela Sudene. De Goiânia, em Pernambuco, equipe da TVNBR enviando imagens e informações para Brasília.